Foi um verdadeiro banquete. Picanha, camarão, vinhos importados e até duas garrafas de uísque que custam quase R$ 1.500 cada uma. Total da conta, mais de R$ 6.000. O meu medo maior era, tipo assim, ele chamou as meninas para a mesa, estava gastando muito, tanto é que eu deixei um segurança aqui de prontidão, sempre de olho nele, e falei para o garçom ficar esperto, né, ficar ligado nele. Era chamar essas meninas para a mesa com a conta alta, dar um migué, digamos assim, e deixar as meninas com a conta. Aí as meninas, quando assustassem, estava a conta para elas pagar e os malandros teriam ido embora. Na hora de pagar, o homem tentou aplicar o golpe e fingiu passar mal. Chamamos o bombeiro, a gente ficou ali monitorando ele até o bombeiro chegar. O bombeiro chegou, constataram que ele não estava passando mal, que era só mentira, que era uma farsa aqui ali. E aí, de pronto, a gente já tinha chamado a polícia também nesse mesmo tempo, porque chamamos dois, né, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Aí os bombeiros chegaram, logo de imediato chegou a polícia, os bombeiros falaram, tá tranquilo aqui, não tem nada. Aí a polícia já estava a ponto, já encaminhando a delegacia. Juan Pamponet Costa, de 28 anos, ficou cerca de 12 horas no bar, no setor marista. Dizia ser ex-jogador de futebol. As pessoas que estavam com ele na mesa já tinham ido embora, quando a conta chegou. O homem foi preso em flagrante. O delegado de plantão havia estipulado uma fiança de 10 mil reais. Mas a justiça concedeu a liberdade provisória a ele, sem o pagamento da fiança. Juan já cometeu o mesmo golpe em pelo menos 14 bares e restaurantes de sete estados brasileiros e no Distrito Federal. O delegado explica que a pena para esse tipo de crime é baixa, de 15 dias a dois meses de prisão. Até pela pena branda, fica demonstrado por que ele vem praticando esse crime no Brasil inteiro, né. Inclusive, já aqui em Goiás, já fez dessa mesma forma aqui na cidade de Caldas Novas e agora aqui em Goiânia. Empresários do setor dizem que esse tipo de crime é comum, mas não com valores tão altos. Ele leva um bar a dificuldades financeiras para a semana seguinte, porque tem contas a pagar, funcionários a pagar, todo contas a pagar que dependem do final de semana.